O plano diretor visa garantir o crescimento sustentável da cidade. Os problemas na zona de expansão e as necessidades no contexto mundial levaram a criação do Código do Meio Ambiente no plano, que tem também um novo Código de Obras. O plano foi entregue pelo prefeito aos vereadores para início das discussões na Câmara. Eu espero que a Câmara faça sessões, discuta com todos os setores, chame todos os setores, chame toda a sociedade. E obviamente que nós, da Prefeitura de Aracaju, vamos estar acompanhando e vamos também mobilizar a sociedade para que ela participe. Nós vamos avaliar, fazer as audiências públicas com a comunidade, conversar com o povo da zona de expansão, conversar com o CREA, conversar com todos os setores organizados da sociedade, inclusive a imprensa, para que a gente faça um bom plano, um plano dos trabalhadores, dos empresários também, mas do povo de Aracaju como um todo. De acordo com o prefeito, dentro de meses serão iniciados estudos sobre os problemas de trânsito em Aracaju, para no próximo ano ser inserido no plano diretor o Código de Mobilidade Urbana. O plano diretor é esperado pela Câmara há mais de cinco anos. A oposição cobrava com frequência. Nós estamos aqui, na verdade, para poder acompanhar o plano de perto, fazer algumas emendas, para poder fortalecer mais esse plano, para poder a cidade de Aracaju crescer ordenadamente, para ter mobilidade, para você poder ver o meio ambiente. A gente está falando de um plano, que é a lei propriamente dita, até o plano diretor, e quatro códigos complementares. Aí vai o Código de Obras, o Código de Parcelamento de Solo, o Código de Ambiental e o Código de Postura. Além disso, a gente tem que estar preocupado com a compatibilidade, com a lei orgânica e com o Estatuto da Cidade. Então, isso é um processo complexo. Obrigado.